Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje celebramos o 33º Domingo do Tempo Comum, no Domingo 33, que é precisamente o penúltimo Domingo do Tempo Comum, uma vez que o último é Cristo Rei, que aceleraremos precisamente daqui a uma semana. O Tempo Comum está a acabar, Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo, que aceleraremos no próximo domingo. O Tempo Comum está a acabar, este é o penúltimo domingo. O Papa, de há uns anos para cá, quis que este domingo fosse o Dia Mundial dos Pobres, e nos faz considerar isto, da importância que tem de estarmos atentos, como é que eu posso ajudar a resolver o problema da pobreza, que é um problema que está presente no mundo inteiro, mesmo nas sociedades mais evoluídas, seja uma pobreza de solidão, uma pobreza de a pessoa estar sozinha, não ter com quem estar, etc., de sentir-se isolada, pois tudo isso, são diversos tipos de pobreza, não é só às vezes pobreza material, mas às vezes uma pobreza espiritual também, as pessoas não sabem rezar, não sabem o mais básico da doutrina, não têm esperança na sua vida e necessitam encontrar alguém que lhes ajude a encontrar o bom caminho, que nós sabemos que o bom caminho é o percepimento de Jesus Cristo. E no Evangelho de hoje, ouvimos o capítulo 25 de São Mateus, em que Jesus conta uma parábola, uma parábola, a conhecida parábola dos talentos, que um senhor, antes de partir de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens, a um entregou cinco talentos, a outro dois e a outro um, conforme a capacidade de cada qual, e depois partiu num Evangelho paralelo a este, no outro Evangelho, não no Mateus, aparece que o senhor disse, negociai até que eu regresse, não é? Ele disse ao entregar os talentos, negociai até que eu um dia regresse e depois já quero receber meus talentos que vos dei já a ter negociado. É interessante que podemos pensar que este que recebeu cinco talentos, outro que recebeu dois talentos, estão agradecidos ao seu senhor, estão agradecidos, e por isso pensam, o senhor confiou em mim, e esforçam-se por fazer render os talentos recebidos. Pelo contrário, o que recebeu um, ok, atua de um modo perdiçoso, mas falta-lhe esse sentido de agradecimento. De algum modo diz, ah, que pena que recebeu um talento, ainda vou perdê-lo, ainda vou estragá-lo, é melhor conservá-lo e devolver exatamente ao senhor como ele me deu. Coisa que, reparem, que este servo, o mau e perdiçoso, o terceiro servo, aquele que recebeu um só talento, mas não o fez render, não estourou o talento, não gastou o talento, não o fez render. E por isso recebe essa reprimenda, o seu senhor serve o mau e perdiçoso, deito o talento, não para que o conservares somente, mas para que o fizesses render. Podia ter sido muito pior, ele podia ter estraído o talento e não ter devolvido nada, seria pior, mas o senhor chama-nos a atenção que os talentos que recebemos não é para, às vezes encontramos pessoas que dizem, não faço mal a ninguém, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém, Deus tem que me dar o céu, mas é que Deus não nos criou somente para não matar, não me roubar, não fazer mal a ninguém, evidentemente que não podemos fazer isso, porque está mal, mas Deus criou-nos para fazer o bem, para fazer, render os talentos que ele nos deu. E a primeira atitude tem que ser uma atitude de ação de graças, o senhor é obrigado por me teres criado, obrigado pelo dom da vida, que é um dom que eu podia não ter, podia não existir, mas a verdade é que existe, porque tu o queres, obrigado pelo dom da fé, obrigado pelos talentos que me deste, as capacidades que me deste, que se há pessoas que têm mais talentos do que eu, não há problema nenhum, desde que eu faça render os meus talentos, por amor a ti, por amor ao próximo. De facto, o cérebro que recebeu dois talentos também podia-se ter deixado levar pela inveja, se eu só recebi dois, não recebi cinco, então agora não brinco, agora não me esforce, teria sido uma atitude orgulhosa, mas não, disse, olha, o meu senhor deu cinco ao outro, deu-me dois a mim, é lá com ele, mas eu vou fazer render os talentos que tenho. E é interessante que os servos recebem o mesmo elogio, muito bem, servo bom e fiel, foi bom e fiel. Pois, porque foste fiel em coisas pequenas, confiar-te em as grandes, vem tomar parte na alegria do teu senhor. Interessante, não é? Jesus diz que Deus fará esse elogio ao servo que se esforçou por fazer render o talento. A conclusão é óbvia. Temos que fazer render os talentos que tu, Jesus, nos deste. Os talentos naturais e os talentos subernaturais, as graças que tu nos dás. O importante não é o número de talentos que me deste, mas a generosidade com que os faço frutificar. Por isso, algo fundamental é afastar com decisão qualquer tentação de inveja, de fazer comparações. Nós não podemos comparar-nos com os outros porque nós não sabemos as graças que Deus concedeu aos outros. Sabemos, mais ou menos, as que nos concedeu a nós e por isso temos os talentos que nos concedeu a nós. Por isso, mais do que encher-nos de orgulho, temos que encher-nos de agradecimento e fazer estes talentos frutificar, render por amor a Deus e por amor ao próximo. Por isso, afastar a inveja. Corresponder à graça de Deus de um modo esforçado, exigente, constante, durante toda a nossa vida. Por esforço. Dizia São José Maria, fundador do Opus Dei, dizia se nós pomos o mesmo esforço em ser santos, em cumprir a vontade de Deus, que põe muitas pessoas aí, por motivos humanos, seremos santos de altar. Tu não reparas que há gente que se esforça e se sacrifica pela equipa de futebol, e se sacrifica para ganhar mais dinheiro, e se sacrifica por vaidade e por orgulho e por autoafirmação. Pois, se nós esse esforço o fazemos por amor a Deus, para cumprir a vontade de Deus, agradaremos o Senhor e faremos render os nossos talentos. Por isso, não é muito o que o Senhor nos pede. Agora, o importante é que percebamos que, ou seja, nos pede tudo. É muito, mas dá-nos a graça para dizer que sim. O que nos pede é essa atitude de confiar nele. E perceber que vale a pena, pois, esforçar-nos e exigir-nos por corresponder aos talentos que Deus nos deu, por fazê-los frutificar. O tempo passa, e de facto não é a mesma coisa aproveitar o tempo que não aproveitar o tempo. O tempo passa, quer eu aproveito, quer eu não aproveito. O tempo passou igualmente para os três servos. Poco recebeu cinco talentos, Poco recebeu dois talentos, Poco recebeu um talento. Foi exatamente o mesmo tempo que cada um de eles teve. Só que, enquanto os dois primeiros fizeram, andam os talentos. O terceiro, pois, foi preguiçoso. Interessante, não é? Pois, um defeito que às vezes podemos achar uma certa piada, mas não tem piada nenhuma, porque a preguiça faz imensos estragos na vida espiritual, na correspondência à nossa vocação, na correspondência ao amor de Deus. E às vezes podemos achar que é um defeito que não tem tanto problema assim, mas tem. Por isso, fora com a preguiça, fazer render os talentos agora. Agora, fazer-os fortificar hoje. Viver a vida como aquilo que é uma peregrinação, mantendo os olhos postos na meta e sabendo que tu, Senhor, um dia me pedirá as contas. Que fizeste com a vida que te dei? Que fizeste com as capacidades que te dei? E depois pensava uma coisa muito óbvia, não é? Que agora estamos aqui a rezar, estes dez minutos, que é Jesus, se eu não rezo, se eu não falo contigo, então eu não consigo render os talentos como tu queres. Porque, claro, atenção aí, não se trata simplesmente de fazer render os talentos, mas fazê-lo por amor a Deus e por amor ao próximo. Porque há pessoas que têm talentos e os fazem render por orgulho, por autoafirmação, para provar que são mais do que os outros. E todos esses motivos não santificam, não agradam a Deus. Só nos santifica, só nos aproxima a Deus fazer coisas boas, fazer o que Deus nos pede, mas com retidão de intenção. Ou seja, por amor a Deus, por amor ao próximo, não é? Bem, vamos olhar para Maria, Maria Mestra, que nos ensina a fazer render os talentos que Deus nos deu, não é? Ela era consciente das graças que o Senhor lhe tinha dado, dos talentos, e soube usar essas graças precisamente para dizer que sim a Deus, um sim sem condições de nenhum tipo, não é? Sempre, sim, percebia que vale a pena dizer que sim a Deus. Porque ela também, que ela nos ajude, por um lado, a agradecer os talentos que Deus nos deu e, por outro lado, pô-los a render com humildade, não é? Com humildade. Não há nada de bom em nós que não tínhamos recebido, por isso os talentos não nos podem levar a permitir o orgulho, a partir de que somos melhores do que alguém. Porque não, porque se nós recebemos uns talentos, as pessoas receberam outros, outros talentos e todos, e por isso não são talentos iguais, por isso é que necessitamos uns dos outros. E o Senhor também fez isso, Jesus, Tu fizeste isso, Tu, para que nos ajudemos uns aos outros, não é? Não para que tenhamos inveja uns dos outros, nem para que façamos comparações uns com os outros, mas para que nos ajudemos uns aos outros e para que nos sirvamos mutuamente com os talentos que Tu, Senhor, nos deste. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,